Forças de ramada revolucionária do povo Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa noite Nós estamos para um domingo Cutra Prera Nós estamos para um domingo Elia, Pires Nós estamos E Cabral e Cabralia Ana Conte Abduca de ali Hermano, irmãozinho da outra Vou decidir, é como é que é reunião Eu falo na voz perto do muro Eu falo na voz perto do muro, vou pendurar na linha 11 Meu irmãozinho só Não, não é irmãozinho aqui no muro, nada aqui não Não sei a nossa que A nossa que bicilão grande Bento só, Bento está aqui tocando assim Mas não estou continuando a firmar Não estou continuando a firmar não Não estou continuando a firmar não Não estou mudando Minha irmã Não é bem entrar, não é minha irmã coitada Não fala nem mudar minha lei Coitada, minha irmã está trabalhando, dói, há mais tempo Ora muito sério lá Ora muito sério nos Estados Unidos Para eles, olha, não tem que ver um mudado Fato, já vi Lenira pegou a cabeça Oi menino, é hora Menino está dormindo Bom dia, bom dia Não há bem pedi-vos um bocadinho de desculpa Não é louca essa manhã, irmão Não há bem pedi-vos um bocadinho de desculpa Porque você, dia domingo, é hora Esse espaço de canhota É cá de Feliciano Mas, Feliciano, miste, rouba a canhota Um bocadinho, nem que dez minutos Dez não, é cá não tiga Nem que uns cinco minutos Para bem esclarecer E coisas que não passam nas redes sociais Porque a opinião está dividida E tem gente que está falando Acabou responder Acabou papiar Acabou que Aí miste fica em silêncio Porque nunca gostava de mim Estava tentando explicar As coisas Mães de desculpa E também Acabou produzir Uma conta de mentira Mas isso é papel Para não tirar um biás Um papel, um biás E acaba Mas uma coisa A gente não liga Para pedir Para apontar Se encontrar Embarar E cabar Não tem a capacidade De responder Tudo A gente não privada Então luta Na pista canhota Para menos cinco minutos Só Para mim tentar Esclarecer Para mostrar Pequenas provas Pequenas provas Mas também Lá Não aproveita Para falar Como Tem um parte Que é alguém que é culpado Quem é culpado É um dito Que é um telemóvel Esse Esse é um telemóvel Not Vinte Quem que é patin É Inica de Oliveira Nas Estados Unidos Nianica de Dibo Que patin É telemóvel Se deu um Que é telemóvel Não falaram Como é patin Telemóvel Nas Estados Unidos Mas você vê Diz que Não tem Documento Completo Ora Que eu Estibar É um país É Tudo Mané É É É Telemóvel Que se deu um Que ele E pega E liga Logo E fala Não usa Telemóvel Esse Que tem Esse Problema Mas enquanto Telemóvel Que é dado Para levar Que ele é Galácia A 12 A bós Tudo Fígido De Nianos Um dia Não tem Um Faramento Que fácil Pesquisa Boba Dib Valor De Que telemóvel Samsung Galácia A 12 Bona Ou De 130 Dólar Americano Agora É Que Ele fala Mandar 500 Dólar Que ele Não Não Se Vim Na Gal Quad Talvez Se Na Fut Isso Que Nga Se Vim Que Luchemburgo E Que Fácil Portador Para Dini Mas A Dina Fala Propio Comandar Kusa Intergan Dinheiro Para Muit Na Correio Não Ele Vai Llega Intergan Não Entra Nesse Para Vim Estar Na Redes Sociales Mas Suma Gente Proto Não Partilha Que Tipo Misil Dish Feliciano Embaixo Não Ami Mingere Dijin É Que Bambum Ami Feliciano Na Luxemburgo Não Fácil Malandriça Mãe Cana 130 Dólar Má Aquila Pa Quem Trabalha Na Luxemburgo Estou Que Faz Aquila Na Aquila É Para Levar De O Outra Siga Mas Aquila É Que Parem As Cabin Para Bale Não Tinha Que Daba Satisfação Para Respeito Próprio De Dijin Que Precupa Que Maté Os Nen Castanha Gajofadia Não Tinha Deus Não Tinha Mijer Dijin Não Tinha Bons Fijos Dijin Nen Ninguém Que Levar Embaixo E Telemóvel Telemóvel Que Se Dua Mas Você Víkine E Que Alguien Que Estou Na Redes Sociales Diz Que Cadiche Esse Not Vinte Ele Nunca Usa Ele 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 Tudo Cusa Igual Que Outro Na Papia Mas Fala Se Outro Beijo Não Usa Estou Sente Como É Cansa Então Tocque Só Cartão Para Ele Tudo Está Lí Note Vinte Essa Lí Que Tem Nada A Ver Ganácia A Doze Ora Que Eu Vou Te Pelo E Pelo Pelo Mano Que Certo Mas Muito Pena É Homem De Calça Na Levar Recaro Que Dado E Fio Que Fale Não Adianta Eu Nunca Pedi Tele Móvel Não Tinha Que Agora Que Caginho Muitas Vez Eu Tive Concegui Eu Tenho Correr Cabelo Mas Feliciano Nunca Não Pedi Ninguém Para A Que Retar Nunca Não Pedi Ninguém Mas Eu Sabe Que Que Certo Mas Não Mostra Bossa Um Pequeno Provas Um Pequeno Provas De Como Que Leva Para Tele Móvel E Estão Aqui Grupo De Delegados Que Falaram Para Que Congresso Na Main Logo Fica Na Portugali E Consegui Vai Mas Depois De Minha Problema Nenda Fala Bá Niki 200 Zero Bá Metir De Amandio E Consegui Miter Tele Móvel Móvel Nansi Derriba Boa Kirit Damasco Mã Ngo Vocaté Mas Paginê Nen Que Se Vinda Se Tele Tiga Se Porque Eu Entendo Que Da Bó Satisfação Porque A Bó Estão Preocupada Com É Como Mã Vim Para Exibir Pequeno Vídeo Para Olhar Na Entrega De Telefone Quando Se Lula Na Gare Luxemburgo E Que Mã Fala Bó Por Dã E Que Estão Diz Bó Lê Para Vim O Desabafo Mas Se Me Preocupada Com É Que Mã Fase Estão Porque Não Tener Respeito Para Bó Eu Exibi Um Pequeno Vídeo Como Fazer Na Entrega De Telemóvel Para Dinte Olhar A Mis Feliciano Pinto Um Câncer De Mas Minha Preocupação É Que Dinte O portador, mas o portador é que existe. Isso é isso, porque não há desconfiança de se parta. Não sei como não faz isso. E para ver que dito, excusez, ali, para abrir, bom dia, tudo, e aí dito o telemóvel que tem esse problema. Ele não guarda só para vir da manhã. Ele é o modelo antigo, brother. Ele é o telemóvel que tem que usar. Ele não via a chua. Ele tá? Na polícia, se Deus quiser, é dito o telemóvel. Sabe ali, não chega a ser destino. Isso é isso, né? Na guarda só para vir da manhã. Bom, vou muito obrigado pela paciência. Vou muito obrigado do fundo do coração. Porque não tenho a capacidade de me responder a todos os que preocupam comigo. Que não mandam mensagem. Bem felicidade. Não ouviu tal coisa. Porque nunca conseguiu. Mas não disse o recado ali. Muitas vezes, o recorre é um pecador. Falei, come esse papel com alguém. E acabou não se disser que é pecador. E por que tem? É que Deus não pode pegar aquele papel com alguém. Nega tudo maneira. Engordado, tudo maneira. Não cabe de seta. Cumprimenta aqui alguém. Mas se é de uns que estão culpados. Se é de uns que fazem um papel. É que gostaram de filhos de dinheiro de costas virados. Eles não têm culpa. mais se não tem mais um papel. Não tem mais uma imagem. Se você quiser pensar em um bocadinho. Eles falam em um papel. Na Luxemburgo. Um telemóvel é 130 dólares. Como a gente diz que o telemóvel é 500 dólares. E 20 milhões de dólares. E 20 milhões de dólares. Eu pensei em 500 dólares. Se você está mal. Se você está mal porque tem mais vacina para trabalhar. o que é que é o problema de mim é que é quem paga as despesas nunca teria tempo que pode dizer só a partir da hora de iniciar no fim já não acaba no outro processo amigos ali e canhota já não pensei que nunca me saia que irritando a minha querida que nunca me saia que irritando nunca podia fazer nada mas vou muito obrigado mais um beijo a vós tudo preocupado com mim de fundo do coração cá nem podemos responder vós tudo na privada é que o mandão faz questão de fazer a minha cabeça 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 que senhor do corpo não está trabalhando com a cabeça é como andar no facias para dia de amanhã se você não está fazendo filmagem contando como algo que não tem a minha felicidade no pinto porque eu estou conhecendo uma peça que encode bem e fecha e fecha e se família direto que feliciano que não vende isso a mim quem me perde minha quinta não acampar dinheiro é o primeiro lugar a minha luta e contra gadofos que lá que tá preocupando de neve só em primeiro lugar minha gente eu vou desculpando roubo um bocadinho do tempo bem papel um bocadinho da minha vida mas tem que ser também que pode deixar a minha nome na 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 lama se não tem poder é direito de de defender na hora se ele gostou ou não vai acabar dando aquele olho portuguesado um bocadinho agora atrevemento e a gente é o ferracudinho ferracudinho não tem problema que não na papia é problema senão que é trabalho ainda bem descampar e problema que está tocar com terreno na gente não armou os imigrantes não sofrido terreno na vendido para cinco ou seis pessoas outros ainda é dito presidente porque terreno não gosta que a gente cumpre esse terreno ainda de ano noventa só como o caminho tem a força do terreno com bocaça lá é que a jofo também vai com bocaça longo de lá e todo dia com uma e miste é a propriedade de terreno em todo custo porque ele é senhor divisão ele é que senhor divisão não na papia de um terreno com gosta que pode é bom ou não correm capuzinho lá próprio que a minha conta que não sai na Guiné nem que rintim vai escatenei conta que a minha senhora nem que rintim porque ele é um futebolanha aos cachos de um pampang e tá cintal e cintal e ali a costa da África tudo na graxa a graxa é dito com os presidentes ditadores não tava em casa de sal não que nem um parede nem um panela não tinha tia de sal que é na Guiné-se que ele entende assim mas esta é só de poca dura porque não não é chocotil suma cuco na granja hora que acaba não não roubem eles e alfépto não acaba não não visita é dias é visita de uma dito comissão de gestão ou como está falando Gervásio como apaguei prática de linguagem de como funcionários ou alimento de CNE imagina que a tem borgonha na cara a boi é CNE com a chorra com a chorra com a chorra com a pobreza de Guiné a boi vou ter na condição não a boi felizberta o tabi na chorra para mim na telefone tocou na sua o tabi na falei canunião a na cor de dinheiro o está lá a boca está pedindo emissão vou na pera mais para outro bem mas a boi felizberta na disculpando nunca está com a minha nunca cá na cova minha mas a felizberta na minha tem uma boi na pôia felizberta não apontou vou levar a conta com o rocão de um cara entra para o custo onde era não vim para mim pera ainda não acelera na cama de pôs para senhor que não te ensinou é da bisturro é o cunhão para cá se nome batonha batonha proponcana chamar sim porque é nome sagrado e nome de um adi muito importante Braima toma dinheiro que aqui cá de senha apropriado que aqui cá de senha talvez o nome mais claro Braima que atrasa dinheiro só Braima camarada muita gente não é preocupada com a situação de Braima que é Braima não é uma tradução dela não é uma tradução dela não é bem que a linguá não acontei porque hoje isso é uma tradução dela e não precisa ter o que vocês entendam como se chama fisionomia se eu tirar fotografia ou o linguá não cortar o mundo ali vai perder o mesmo que as pessoas são filmadas o mundo igual eu vou pegar o que vocês sabiam assim quando eu fiz com a imprensa e depois da faculdade o documento, eu não contei, 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 eu construí, durante oito meses, eu vim papiar, que bobeira lá, que sacalata, que eu vim papiar, você quer mandar um cara, eu vim para o direito, Paula, que eu não acusa, Paula, para ela, eu não contei, eu tenho um sonho de Paula, com essa família, como aquela exata funciona nessa casa, eu não contei, porque a mina, não está lá, não que eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá, acaba, eu não lembre-te de que eu estou com o companheiro, o Paulo, que ele falou, que eu não estou lendo do arrependimento, Gustavo aqui está a luta do Abulai, Abulai, Abulai pior erro que eu faço, eu não sei lá, eu nãoingeni luta contra Domingos, Abulai, eu não contei que o Rubens do Terreno, os Rubens do Terreno, todos os Rubens do Terreno, eles estavam iluminados lá, eu não desfiou a polícia judiciária, eu não investigar, o dinheiro que você付ia aqui do Terreno, se encontrei entrar no cofre da cama na cama na cama não havia uma dito visita como falava já ai não tem dor na corção eu me felicito no pinto não sei o que sacrifício que eu estou fazendo para não ter informação para não te ensinar mais eu não estou bem de cara eu não estou bem de mim para mostrar eu não estou bonito eu não estou bem de papel mas eu tenho preocupação eu não tenho coitado eu não tenho mais eu estou preocupado com a situação de Guiné eu não tenho maneira de receber informação aquela que manda noite e dia que eu estou dormindo eu não estou preocupado com a informação para a política eu não falava já de dito visita de mundo talvez eu não tenho conversa de magro na cor de folha na tripa que eu estou buscando eu não tenho preocupado porque eu já estou lá na televisão que isso é rádio que eu estou comprando eu não tenho visita que ministra novos estrangeiros do estado eu não tenho oportunidade para eu conseguir não tenho conselho pessoalmente eu não tenho nada depois eu não tenho para que dito os traidores pecadores na vida ora que eu vou dar o que você tem orgulho próprio você não tem mandado em uma sociedade que você tem você não tem que cumprir o que você tem que cumprir você está tornando esse dono que é que dá idrissa você não tem idrissa já não vem para cá não vem para cá é o grupo de idrissa para nós nós tornamos caro tudo com o PSG da você na altura que você está na partida da concertação nós nós estamos torna que caro idrissa já não não vem para cá mas não contou essa hora que você busca troco o que você torna para que caro para levar para partido para que caro de volta porque desculpe 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 de idrissa para que caro desculpe idrissa não vem para cá essa vez nunca tem tempo não vem para cá desculpe agora que a campanha vai ter a cor de tarbada arcego só idrissa que não entrega caro porque vai mesquinha com vai ter dificuldade de caro vai tomar caro para com madre porque desculpe liberou de um homem e a 10 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 calo soares, soares sambu, soares sambu, que medico de injeção de galinha não é bem pele, e depois dentro de coisas não tem outros tipos de denúncia como não é bem fácil minha gente, que de costume, não larga aqui na música para curar para o sol, está hoje no domingo não tem tempo, não está a serviço de Genebisão, em primeiro lugar não ocorre ninguém, ninguém não entra em fogo não, não tem tempo de desistir, essa é a forma que eu vou desistir, vou ter outro mecanismo que eu vou poder usar mas é fraco, é fraco, espera, isso aqui não é de costume é coisa de inveja ali, senti mal que eu vou acompanhar, agora a rádio deve ter documento e aí 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 Martiniza da Costa Etna Rosa Eu gosto de amor Porque é uma feia, mas de música Porque é uma feia, mas de música Porque é uma feia, mas gostosa Porque é uma feia, mas da boiara Apresentará, que lá concedo Apresentará, uma revestida Apresentará, beija a boca Apresentará Erika Costa Barro Doha de Brata, minha irmã Não se preocupe com mim Pauleta Mendes, Fátima Bom, minha gente Toda essa música para o último Tempo não vai, minha gente Bom dia, boa tarde, boa noite Minha gente, antes de entrar nessa Não tem que vir agradecer Toda comissão, todos membros De comissão organizadora De primeiro gala de PAGC na diáspora Sem exceção Todo mundo, todo mundo Bom, nós temos que chamar sempre Pilar, garante Mananati, o estado de parabéns Com tudo, boa equipa Com todos os nossos colegas ativistas Que estavam lá presentes Que tentam rastrar a gente Para a gente bailar Coisas com o redrito Para a informação Conta, né? A minha gente vai conseguir Tudo, todo mundo Não fala para tudo Está de parabéns Mesmo próprio a nível De própria administração Lá de Chimarrão De Expo Essa também de parabéns Porque segundo a informação Ela colabora muitíssimo bem Não fala como Mais um bias PAGC Mostra como Hora que tem algo O que juntando Suma que IPAGC Não estão unidos Não estão amados Depois, ela não tem Correr cabelo Para muito É, não dá mais um exemplo Minha irmãs Que está lá É, dá mais um exemplo Como Não pode divergir um bocadinho Uma hora que Em alguma coisa Que toca com partido Ou que toca com nação indiança Não estou conseguindo amados Não falei Eles estão de parabéns Tudo, tudo Sem exceção Tudo, tudo, todo mundo Todo mundo Todo mundo Está de parabéns Bom, não caminando Não vai para não Assunto Minha irmãs Eu sou um bim Porque o meu problema De filho de diné Que está de sangue E está tirando sono Porque o recolhe abusos Não fazido gratuitamente E está deu Um alguém Que está sacrifício Ao longo desse tempo De toda essa vida Para comprar um terreno Para amanhã Ficar em casa E está bem Para assim Não é Dabir Que a baticina Nunca sebe de mundo Que anda Seca E engandade Estou que farta E está bem Uma mulher Comedida E riba Para bem Sintada Para atormentar Filhos de diné E ainda Apoiados Para alguns Dinte Aosco E o que chamam Seu nome De gente Correia cabelo O que Seu nome Falou De família Que a família De família Tem Ali não Vem Para a família Se não Vem para a família Tem uma mulher Que não Corre E tem uma mulher Que não Corre Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome E o que chamam A todo custo De roubar Um coitado Esse terreno Porque Aquilo não Gostou Que se caça Porque Ele se liga Com pedidos Tropas De gadofadia Que tem Assim No país Que tem Guerra País Que tem Guerra Gente Não Olha Aquilo Para roubar Um filho De digno Só Com Para A gente Faz Fundação Que tem Meio Para avançar Que caça Eu estou Falando A coisa Que eu Que eu Para vender O terreno No prédio De pintuinho Não Fazer Tudo O custo Para roubar O terreno Mas Que ela Que cunça É problema De terreno Não tem Não armou Imigrante Na Espanha Assim Que Não Fazer Todo O custo Vender Canto O terreno Mas Com um Cão Uma Câmara Para conseguir Pegar Terreno Para vender 3, 4, 5 Pegador Família Cante Oi Cante Um dia Nome Nantula Meio Roubar O terreno Que cumpra E vai Tudo Coisa Legal É Falar Terreno Terreno Para funcionar Câmara Que ela Vem Que Tenefor E Vem De Outradinho E vai Ter Câmara E Sigo Como Terreno Legal Mas Mesmo Assim Ela Fazer Todo Tipo Do Custo Para roubar Fijo De Imigrante Quem Quer Que Imigração Quem Quer Que Imigração Pou Com Casa De Imigração Muitas Vem Vezes Vem De Cabeça Luxo Pou 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 Para Fazer Parade Mas Uma Dintis Maioria Dintis Na Dine Todo Dinheiro Fácil É Que Que Imigração E Tem Manga Dintis Bote Cê Lile Pé Correu Quatro Hora Mandrugada Ela Vai Trabalhar Te Sol Na Cai Pai 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 Firmar Manga Fugou Ela Faz Manga Mas Suma Eles Tudo E Venha Nosso Tudo Está Cai De Seu Peles O Todo A Sinto Num Gabinete Por Dia Está Faturou Mare Que A Boco Está Castigando O Obra Lí Só Na Cambalaxo Na Tarpaça E Toma Dinheiro Lixo De Bala Boc Respeta Imigrante Imigrante Que Pilar De Economia Imigrante Que Ta Fase Tudo Sinó Fase Un Greve Le Nó Fala Para 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 Dinheiro Dine Que Povo Sae Para Lá Que Nó Kote Bola Na Rua Sinó Para Sinó Fase Mido Manda Dinheiro Le Nga Muto Fia Hora Que Kompleto Mis Dinheiro Wester Unión Tengue Monigran Tengue Ria Tengue Palma De Nya Mame Que Dine Que Sae Na Mando Dinheiro Madito Atenta A Nó De Sae Familia Morre De Fome Para Viver De Boga De Fadia E Mando Sacrificio Manda Un Tiston Sinó Mata Mata Pensa Mi Tengue Gostar Whisky Que Yago de Coco Gostar Whisky Tan O Lago Kru Puta Na Sofa Manda Tira Manda Para El Monse O Vizinho Mis Kinyo Porque An Assim Que Con K bru Dor Kur Kinyo Mis Tinen En Boga Bora Kampë D Estrada Baliga Fomi K R Hai hein fome, escola que tem quem tem nem por ir para a escola, tu quer ir para a escola para bater a carta saúde própria eu não pego na cara, eu não pego na cara eu não pego na saúde tem e normal, a voz que fala escola é canada, o que é que eu não posso fazer se a voz própria fala escola é canada o que é que eu não posso fazer a voz que fala escola é canada imagina que eu disse tudo na visão é rapazinho, é só a voz que está puxando de casa é só uma bimba, já é fácil é só chegar a terreno que me chantageou e para uma camara e que cúpula que tem domingos vim contando com um comerciante que está dando o destino do país trabalho de comerciante e lucro não negou esses homens de aférica, homens de estado homens de estado que estão em casa e que estão em dormir elas pensam, o que é que tem que fazer para ser povo amanhã isso é uma casa de domingos, com seu companheiro é de lá esses na pereira não se cagunada cucur cagunada azeite próprio e cantece gente está mal vou conseguir dar o retalice a eles aquilo que está pensando em lucro esses que estão pensando em povo a boa, boa checa, homens esses também interessam algum para que nem a pessoa avança se eles estão direto assim na poeira eles que estão na carro de ar-condicionado se a casa tem eu compro a casa na portuguesa mano, não tem que ficar não cala a boca não goste de chegar de um ponto não armar os imigrantes que tem esse terreno lá é tomar o terreno abusivamente como para ver caprichos de seus comadres logo não tem que cala a boca não tem que papiar não tem que cala a boca que eu vou tomar no poder na força vou espancar uma mesa vou soltar os armados na marcha vou fazendo tudo mas vou ficar acalentando lia, nós gostamos de roupa vinte e vinte e vinte eu não estou compreendendo o salvejo mas nós que estamos na Europa não nos contos não nos vós para não armarmos não contou que terreno que está ao lado do bucal uma rubucana tigar de tamakila porque aquilo é cadibor aquilo é cadibor uma rabocu bim-bim-nã a osso bim-tama bisautura bico joma bode dividir que vai brema acabar então a nós agora a nós não não parte mas não tem que cala a boca eu não estou vivos não é mentira cabral luta não para que ninguém amarrado para que ninguém calantado não está bocana calantado que é que cabral luta para que eu vim a ser morto relato de cabral que eu amarrado porque luta não para que os filhos se vim a amarrado a os filhos se vim a amarrado suma porco ou suma cabra que se vim a arrastrar para que vai bater ah não não está pura eu vou contar pura mentira não acelera não camba a gente não pensa bom eu vou contar eu vou contar com uma visita de comissão nacional eleição como eu vou falar assim eu vou falar Felizberta cruza a pé suma é como é é como 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 é que está passando modelo assim que cruza a pé arriba de mundo Felizberta vou lembrar conta que eu vou negociar que resultado que eu toma dinheiro Felizberta morra Felizberta morra que eu toma que dinheiro na boca de alfadia vou fingir segundo telemóvel que eu não gana gente Felizberta morra eu vou falar bem coadinho eu vou mandar contra que eu pide o número eu liga primeiro que eu vim que ele eu vou ficar Felizberta que está caindo que ela eu falam Felizberta e a minha flana quem faz ligação como é que eu tem o número que está na Suíza se não está na Irlanda e que eu tirou na gota não tem altura arquivada se eu faz sonda vim que ela tem altura arquivada eu liga eu atendi o telefone que eu a conta que eu não me manda o liga primeiro que eu vim que ela a minha Felizberta nunca vai para aquela de falar família eu falo bom dia Felizberta não gosto agora tudo bom o que tem a ver com isso sempre disse claraforte que tem a ver com isso que tem a ver para isso a minha para claraforte que não lutou para povo de esse para vir falar com a nossa família pagar por só na outra coisa vou não carregando a linha que tem que não vai diretamente o assunto eu respondo para falar assim não a obra que eu não faço na minha casa Feliciano se você não sacrifica eu recebo outros próprios com fatura não contou tudo mas não tem material na cor de fulano riii eu falo porque tudo que é falso é arquivos verdadeiros não bem não está lá na pera não se vir porque é tipo de indongo está na cabeça pensa rápido tudo indongo está pensando rápido não se vai refletir e ir para atrás imagina como ter data presente é data que na papel assim não se na fruta corpo amanhã é gente cantar que prof que tem e revenda bruta na casa na Vilo Santo na Quintana Vilo Santo onde sai que dinheiro que depois ele vim jogando raspadinha filisberta bangana perquito quando da outro tenta bo auto tem máscara de como pui que saia pisado papai lamá fa faz que mas filisberta vamos basso telecorrano firmar organiza gente ele mas filisberta vou pensar como anono totonam anono tolo a bode de confiança tocou na cinta para gente para votar para não bater para o resultado que tem saibur o castanho a nós filisberta tem paciência barra cachurrinho banho bom nós processo tudo de filisberta não bintou com caro nelson sano um fala ali mamá na caba ame feliciano cataguembe mamá na caba na problema de diné caro nelson sano com suta pito é caro nelson sano um caro nelson sano caro nelson sano pega telemóvel e liga cunhado fala assim cunhado cunhado canto tempo cunhado cunhado não que eu faça sim filisberta que eu tenho culpa não cunhado sou mc tichou todas provas mas que o filisberta faça ele fala na pai te editari na pai na ruma tour que prova na fotografia manda ela na fotografia manda ela caro nelson sano 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 o camara bintana madina 2020 sano sano fotografia manca muda de página caro nelson sano sano parceria gajofaria tarra porque cunha definir gajofa e porca vai gajofo e acho que o parceria danhenta jamba tudo que jamba tudo jamba que jamba se pula definir ele porque ou se vai dar alguma coisa outra mata um pés não na vim cobrou sere gente lecana bonito um fala enquanto bona trae dinheiro e sal bona facer mal para dinheiro e sal bocana tenho sono cofixiano pinto caro Nelson sano tem paciência mandan que provas nunca é tarde e melhor tarde que nunca filisberta mora vou cortar minha parte filisberta a partir de uma aventura humana para não chamar o nome porque eu fui filho de que lágrima não tem os mangarela gente furta o corpo para ver atenção de que resultado de porcaria que vou dar vou desculpar para termo tudo semana a busca não vai com uma visita de presidente para contar condição e não não faz força vou pensar não fazer tudo para eleição tem vou pensar não fazer lágrima vou com missão caduca e passa prazo você quer que se está falando gato pola cucumelo beijo que na linguagem lingala que está falando gato pola cucumelo beijo agora vou passar prazo vou sair só vou pedir dimissão tudo em bloco vou falar dado proviso que não foi pobre de contê resultado de uma mala de dinheiro então não não tenho condição de continuar à frente da instituição não não tocava bom palmo não falei sim senhor coitado recebi pressão não por ele não vou continuar lá porque vou sentir sabor de corrupção vou falar mas a eleição ainda vai ser o polêmico e não entra mais se não estamos 50 caras que não aumenta para assim mas não conta ainda tiver momento que não está na garganta de dinheiro do sociedade que botamos para proje de compor uma nação se fizeram com meu Deus não camba não diz esse man não é festival que tem nas redes sociais não houve preocupação não brema é filho de guiné brema não tratava mal e que pode acusar ae ae domingo e filho não sim vamos esperar domingo não é que pariu ele com xixina contra que vou fazer calúnia contra domingos de uma mandato de captura internacional a mina propria na que luz cai em bensina ramassanha adiante não falaram só que aperto um dê homem se na papear que aperto um metro de distância para questão de segurança porque a minha está boa domingo faze que com mami caudan canada domingo aprendido domingo bandido mandato de captura domingo diz que ninguin braima pera infriante bujente corso braima boku 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 e um livro aberto A gente vem brush ire cor desenha cabelo dlage dok pac se uggi boku boku Rac s boku diz que to cancer se our for torture A boca tem que desmentir. A boca tem que desmentir. Não achar como é calumnia. A boca tem que desmentir. A boca tem o microfone. Quando a pessoa se arra-denta. A pessoa fala assim. Nós juntamos canchungo. Para chamar a boca. A boca tem que fazer. A boca usa de farinha, de droga, lavagem de dinheiro. A boca tem que fazer. 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 Autoridade portuguesa. Infeliz. Não tem tempo como a boca. Todos os filhos de dinheiro que estão na verdade. E tem filhos de dinheiro. Mesmo que estão de que lado. Com o polibim de fim. Na política não tem que o polícia todo de um lado. Mas abo. Abo com o tesino. Não é um conjeta. O falo assim. Terendo assim se vê. Primeiro ministro. E graça de abo. Trando Deus. E abo. Aos o que? E abo um condom. E a boca tem que pedir a casa que eu não assumi. Que está de sombra assim bonito. De tarudita assim por rosa. Bocasibir como ananima. Com a boca de trabalho. Vou pensar na ternela. Bocasibir como ananima. Com a outra conta da tapona. O polo sim mexinho. O daltapona. Pau. Falando. Bota a girta. Tem que ficar na gira. Nunca. Nunca. Vou pensar para esse. Não fazia igual. De tarudita assim. Para engir dinheiro. Bota a dar o dinheiro assim. Para estruque. Não. Esse que vai falar. Essa não é ambição. Não é mau. Para tudo o que é que o PAGC fazia. Se trair o PAGC. A mim daqui não fazia pior. Agora. Para aquilo. Vou aguentar que bom problema. Vou ter todo o mecanismo. Vou ter que ser jornal. Público. Que RDP. Ele acabou cansando ninguém. Porque problema de Guine. Sempre. Abo que fala. E acabou que fala com a. Quando domingo sai na porto. Como uma orquestra vai dizer. Que fala com a política. Procata fazia na estrangeiro. Domingo embarcava. E mostra a voz como ele é Diagra. Ele é filho da terra. Iria lá. PAM. Vou tromper. A outra. Vou ter que orquestra. Toda maneira de matar domingo. Mas graças a Deus. Ah não. Não tem nojo. Riva de domingo. Nada. Cana fácil. Agora. Abo sim. Eu tenho que reforçar minha vida de segurança. Com a cabeça. Porque abo vai na montanha. Na outra. Na esquina. Olha que mujer. E tem um cowboy na esquina. Hein? Que cowboy. Vou lembrar que mujer. Assim que vai na montanha. Outra. Que levou o problema. O clube refuxero. Nunca tem nada lá. Bem só para encontrar com a boca. O papel com a. Bovida. E o livro aberto. Agora. A gente abre só uma página. Vamos mandar a gente para correr cabelo. Nunca tem tempo de correr. Correr cabelo com ninguém. Vou tratar. Vou virar lá. Isso não cabe a gente. Ai, minha mãe. A gente não sabe. Minha gente. Vou desculpando. Tenho tempo de não dar. Vou pegar ainda um gol. Para ver a garganta. Minha gente. Política. Agora que fala política. Tence falta o espírito. Que não nega. Ai. Que bolo contê. Já tem aus. Bolo contê. Bolo contê. Bolo contê. É o único porgonha que não tem. Teo neném contê. Para Deus virem. Tem a alma no outro mundo. E para ter o apelido. Porque que homem. Para que? Que homem faz isso? Para PHAGC. e que a mercebim tem alguém que carrega seu apelido que o nasceram saca da terra como é que está falado? é para isso que a concentra luta entrou um palavrão eu não contei porque eu não sabia nada é um pecador vazio eu ainda sei que não falou vazio e tipo ilusiona eu não contei, eu não vou chamar nome mas desculpa, eu não contei é um pateta eu não tenho oito meses eu não oito meses ele pegou e instruiu eu não contei, você contou mentira eu não contei, eu não contei eu não contei, eu não se soube eu não contei, eu soube você não contei, eu não contei o irmão está falando muito eu não contei, você gostou eu não contei, você contei como é que o Simulano como o Simulano se euuteria um advogado tem alguém que está falando senão não cair-se bem que planting equei na escola, Nos irmãos de Martilene que esta trabalhando aqui machst-me a terceira nem valides-me a terceira Irmãos de Martilene que esta trabalhando más laíamos e querendo fazer isso E porque nos escolá-时候 de bewegue em trocas vou virar o curto em cima de uma linguagem vou pensar vou ler o seguinte cabeça toca o tambor vou ler o seguinte vou ler o seguinte paula com o domingo domingo já vou ler agora é pecar o repaula vai corromper uma barra é falta o suído tem na política todo mundo pega o fone assim imprensa agora não chama imprensa uma falta imprensa depois de cursar na faculdade é documento vou ler o seguinte então comele o seguinte vou ler o seguinte a nossa Throwi As docas são todos se назывaram como disse como disse depois da primeira polêmica ele falou pôr de vontade é Roman vamos ver não clamento a gente tem que ler o domingo e apelada ele fez sem ter mai imprensa que vai é nossa que é tira que cara res pense ela Ele fala nunca é tarde Fazer o que a consciência mandou Eu não entendi para que eu não me esqueça lá Paula não treva dinheiro para não Por que você Paula? De um pontão tem que Paula Nunca estamos indo a Paula Nós falamos que vai diner separadores Caráter requeridos Que ela é uma família de caráter Depois ele vem na Emílio Cafcosta E vem na Paula E vem na Milo, Banuna Bama na Ivete que companhia Bacuca, Hernade Cafcosta Nete, este são famílias Aquelas famílias de caráter Aquelas que eu não me esqueço de usar na lama Assim, há bom como um bolão Há bom ser bolão como o Rumala Não é grande a Guja Gosto para todos os filhos de Neva Tenda com Guja Todos os montros, tu filhos só neles Porque a partir de hoje todos os montros Não tem o nome de bolão Nós tu filhos só embaixo A gente não vem falar de Paula Prera Paula Prera Eu estou de Paula na Cachofadia Você diz que a infância de Paula Paula já que não vem entrar com uma corrompida Tentativa de corrompida, a gente Mas a gente não conta A gente não sabe o que eu calça A gente não sabe o que eu calça A gente não conta A gente não tem mentira Eu não consigo não arrumar nada Eu vou dar o dinheiro Eu vou dar o dinheiro Eu estou falando de uma luta Uma luta Tem a última consequência Não é uma luta Vamos lutar Vamos com quem? Ela que me falou Que é que eu vou escrever E diferente do que eu quero escrever para dar Porque eu quero escrever Eu não tenho a razão Eu não tenho a conta Mas o que eu quero escrever para dar Eu não tenho a conta Então eu vou falar aqui gente Eu só vou dar oito meses Falei dias Para eu dar mais outro trabalho de casa Porque eu não tenho que sair direito lá Eu não tenho que sair direito lá Mas é isso que eu não faço Não contar com o mar É tipo de situação O que eu decidi fazer Você quer que esteja no fim O que eu descarte O que o PGC vence Que não vence na justiça Você quer que esteja no fim Ela tem medo Para o que tem o nome de gente No público Ela é fruta da vida Bolon Conte Esse concílio que eu não tenho Porque é meu irmão grande Mabo grande Se eu está orgulho Ora com a conferência de imprensa Põe só o nome de Bolon Copo e Conte Porque o neném Conte É um pecador digno É um pecador que faz tudo o papel Achei que o neném Conte Comerciante para que tempo A boca a merce Pate o apelido O dedo o rabo que é apelido Se filha está ali Bobo Bobo Conte Que elas são famílias humildes Que ela está falando Você quer que elas Que elas são famílias Vocam que tu o neném Ou não Se não te ajudam Estão mantendo Nossato Se não mantém Veja a dana Mantenha Como uma bolon Curtam o pé Assim Curtam o pé Curto o pé Assim Curtam o pé Assim Como uma colegra Como uma trava O congresso De um partido Oopo Bobo Conte É um peinamento Como uma bolon É um peinamento Como uma bolon De quem pagar Paga por Jesus. Como fazer o PAGC? Não tem dinheiro. Hein? Acaba quem que o conselheiro? Eu vi advogado o coranjo. Mulano. Mulano que disse a três filhos ali. Disse a um menino delinquente na linha de cintra ali. Hein? E disse aqui ele vai a Portugal. Nunca sustenta aquele menino. Não desse nome próprio. Não tem tempo. Tudo não tem escrito. Vou esperar só. Está vendo que parou já. Vou esperar. Não tem nome dele. Não tem nada agora o nome de que menino. Menino lá. E olha ele. Alele. Fonte. Alele. Por isso é um menino na Portugal. Que menino até falava com a monja na linha de cintra. Nunca se sentia no problema de um bista. Até por nome de camonja. Como é que nome de direto não dá de camonja? Hein? Iluena. Porque tem um filho. Iluena. Porque tem um filho. Que bonita que me dê. Hein? Evandro. O nome de que menino? Eu não consigo para camonja. Evandro. Na linha de cintra lá. Eu vou em Mulano. Eu vou ser um cacero. Nunca um pai presente. Quem que eu vou conseguir? Eu vou ser advogado. Eu vou ser advogado de prequito. Ou de pomba de mato. Agora ser advogado como advogado que curta peça. Porque eu vou ser bajulador. Mulano sempre foi bajulador. Fala. Repito. Não me venda português. Boca. Mulano sempre foi bajulador. Mulano trabalha na gente. Abissão. Assim que ele está tendo. Ele está humilhado. Ele está fazendo tudo. Mulano sempre foi bajulador. Assim. Mulano mau. E não guiou o processo. O que tem uma mulher boa. Uma terra na calabuça. É Mulano. Como assim. Como advogado. Eu posso que é advogado mesmo. Como abo bolão. Conta. Eu vou te chamar como advogado. Ele que não me instruiu já. Contou o que é que ele faz o que é. Para projeitar a partir. Mulano. Eu não vou ficar lá para a vida eterna. Mulano. Eu vou começar a trabalhar. Eu não tinha momento. Eu não tinha nenhum cliente. Eu não tenho. Sim. Boa montão. Eu fui sempre bajulador. Eu vou ser de grupo. De que filhos. Diz que o dinheiro é só. Não tem que pôr bom no contentor. Não largar na mar. E vai. Vou dubriar. A voz. Que grupo. De que filhos. Que não se seleciona. Que grupo. Vai Jomaf. Vai Bréima Camara. Uma Rosinha. Não pôr bom no contentor. Não fala bom. Lê. Vou cá não contaminando. Não vai. Lixo tóxico. A voz faz parte daquilo. Boa monta. Para explicar. O Paulo é que tem tempo ainda para bom. Porque Paulo é problema na nação. Que preocupado. Mas bolão conté. Se tem guerra. Eu não tenho com Paulo. Preto. E ora que a história vai acabar. Bolão conté. O Paulo é que não queixa crime de difamação. Contra a calúnia. Paulo não é fácil. Paulo é que não é bem. Não. E não é fácil. Se Paulo é fácil. Não é corria cabelo para ela. Paulo não é fácil. Porque a gente que está comendo farta. É bem. É para calúnia. Paola. Paola é uma pessoa digna. Paola. Não é. Eu não tenho papel de Paola em família. Costa. Eu não tenho irmão mais grande. Emílio Cafcosta. Até o último filho. Porque cá eu não tenho frequentado. Eu não tenho pequenino. Não sei que família. Não tenho papel de Paola em si. De que família. De caráter de que família. Agora eu vou cá conhecer alguém. Porque eu vou encontrar uma sociedade e um partido. Eu vou entender como eu vou estar. Eu vou falar assim. Nem na sociedade própria de caranguiz. De que? Diferença está tendo. Tem que caranguiz. Que tem. Porque o dente mais grande. Que é o que está mandando. Nem na mato. Na lei de selva. E ter rei. Vou pensar como bom dia. Não está. Para ver você na partida. Eu estou falando. Minha militante. Dizendo que o curto pensa assim. Eu vou nem encorre cá e morto. Eu estou tendo. E que dia que eu arranjo. Armando e Martileno. Eu arranjo o trabalho. Uma bim-bim como assim. Então é o seguinte. Eu estou falando como oitano na partida. Eu tenho que lutar para a democracia. Eu não tenho que lutar. Eu vou dizer quem vai emitir uma queixa. Como a democracia interna na partida. Que ela não acaba. Ela não mata a partida. Ou lanta. Nunca sabe o que é. Ou lanta. Contra o que a gente tem na papira. Eu vou falar. Não é isso que é possível. Mas eu vou falar um conto. Eu vou dizer quem? Quem que leva lá e abulai? E é dito a abulai. Que está na conferência de imprensa de Martileno. Eu vou falar um conto. Eu vou dizer um mentiroso. Compulsivo. Eu vou dizer que ele está na frente de gente. Ele não retira a queixa. Eu vou falar porque eu rependi. O homem próprio está doente. Eu não conto. Eu vou falar com o primo. Eu vou dizer que ele é advogado. Eu vou falar com ele. A partir de onde eu faço uma procuração. Para andar. Eu vou mandar a copia para o bilhete. Procuração. Eu faço tudo só para assinar. Eu vou ter ele. Eu vou olhar. Eu não tenho conto. A gente tem mentira ali. O que eu peço. O que eu peço. Porque eu penso. Todo o papel para todo. O papel para quem? Eu quero ter em conferência de imprensa. Eu te amo a mei par de ogni dia. Eu vou falar com quem? Eu espero que ele goste. Eu sou route primo. Eu sourones aqui. Não sou reaching. Não sou tipo deículo. Aqui eu vejo a gente com ele. Não sou��etei havantei. Ele não sou当 Brasil. Quando você me acompanha com ele. meu papel, contou só com ele é o cargo que ele é mais porque grandes esportes falam com ele cargo cabeça por quem é? onde você conta? mas que ele é mais mas não fica aqui ninguém quer rentar isso ele quer rentar o mundo porque ele quer tomar ambições de dinheiro ele quer dizer que ele não quer enriquecer ele quer dizer que ele quer dizer eu não vou pedir o papel de próprio ele quer promover o sopa Abulai no desafio polícia judiciária eu o pior erro que eu faço na vida é o meter no caminho de Feliciano Abulang não tem tudo poder a partir de nós, tudo humano não tem como poder Abulang eu tenho o condado de que terreno na antula terreno que eu bim de lá o bim de terreno vou ficar com dinheiro não desafio a polícia judiciária vou fazer a doutoria no tempo de Abulang já é como vice-presidente da Câmara vou fazer, não desafio a vós o Ministério Público, além de vós trabalho vou ponder que dinheiro refenda o terreno na blola vou ponder o terreno na antula se que dinheiro entrar no cofre do Estado vou estar vindo falar em Feliciano um monstroço se que dinheiro entrar lá vou mostrar para mim, vou falar em Feliciano um monstroço, eu estou contantido e como é que dinheiro, FEP eu estou vindo enganado com um novo grupo de como não é de acordo com o Presidente da Câmara que ela não pensa que não é para o bim de tudo palácio, imperio uma bim de que caos tudo da Piabo e vice só o bim dele mas não é com o Ministro a vós cuda na partido para ver uma malandriça vou acostumar tomar dinheiro que cai de vós sumar gente não limparam na partido os gajofos vou ficar sentindo bem vou me estivar o liderança para continuar a fazer o gajofaria vou vir um homem que está compactado com a gajofaria domingo não continua em comor a vós domingo não continua que ele é vós azia porque domingo o catapauta para corrupção a vós está viciado para ver os compromissos os comadres vou ficar por aí para o salário para o aguento porque quem tem uma casa vou estar conseguindo sustentar uma família mas eu tenho duas casas três, quatro, cinco vou estar pensando agora vou estar imporando da conta de recado na casa vou ficar assim os meninos que estão ali na calça vou sair só e está rico vou ficar todo é menino que está ali na calça vou sair só e é rico é menino novo é assim como a gente fala ela é é é é o que é que está vindo? a nós que está furou rei que está ficando assim que não está com a calça e não está com a gajofa a nós que está a nós que está vamos fazer a nós que está comer vou pensar a nós que está comer mas o que vim conta de frere abulai a partir de 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 nunca a me feliciano pinto escreve seu ditandá feliciano que de 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 nunca enquanto boca indireta esse me deixou bem claro polícia judiciária lança bom desafio boba bascudia se na altura que o homem de ser o vice prender de câmara se todo o dinheiro entra na cofre de câmara de venda de terreno de bolona que lá andam tete nantula a me feliciano com papia minha gente não cambá minha gente a me feliciano pinto lopes nunca está dormi papia de nebição minha sonho vida curto ou recolha fala na binta luta bint esse informação não se bota quitar na mim é como a bota pendura tudo semana para ver o que 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 luta que se bota que 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 tata vindo mentira que feliciano luta bem nico bocoyala os amigitipo de muro que tada longo prazo nico bocoyala si que passa un semana dos mes bota cabal ojal dira fala boli com dito visita de Nuno Nabihan a reno de Luxemburgo mangare que pensou em mentira a onti que calequina falant feliciano nico fina de barrar eu falei mê não tava bocoyala que ia anunciar ou lhe mostrando televisión de mou que tata 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 televisión de mou e mostrando aqui c televisión de mou dito kare que feliciano tava fina de barrar eu falei mou achar que a me feliciano vim nalik tempo que vota pere para me contar mentira como vim di a ministra de estrangeiro que discarnou os garandos la tieta kate mbambara mbambara mbibina bingos idio oito na perto mbibina 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 mentira mbibina kobal mbibina 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 se fala mbibina feliciano que se e agora vou falar com quem está correndo com o cabelo enquanto que não fazia ninguém sofrer ninguém corre para falar o que está mal a outra fala só dieta gente também corre o cabelo e está pagando esses bobinhos enquanto a voz com a pior arma que eu estou curando para detonar Feliciano e coba Feliciano e pior arma, vou esquecer Feliciano custe-lhe enquanto a voz com a voz que não fazia para conhecimento que não tem e não vim para pedir dinheiro mas não tem a moral de vim pedir dinheiro para vim alegar com a situação de saúde escola própria, educação, infraestrutura não, não é bem tem uma pena de galinha ou põe na orelha não quero nem falar de outro lado mas tem uma pena de galinha ou põe na orelha ou coça mas não, não é bem a voz pensa que a gente tem pateta a voz está preocupada com a escola como que o bruto de casa a gente tem que olhar a casa da América cumprir o pé a voz tem não é bom trabalhar a gente tem que olhar a gente tem que olhar o pé tem que estar reclando nos Estados Unidos você quer dizer que seu nome é nos Estados Unidos? pamama como pamama seu nome de estado de Nuno nos Estados Unidos é pamama o pé tem que olhar o pé tem que estar reclando o pé tem que olhar a gente tem que olhar a gente gente tem que olhar a gente nem o rato com esse Nuno nas horas de Cambridge nas horas de Boston nem o rato e o grupo que fazia malandriza com que outro marteleno que a gente estava partindo na Kuma a gente tem que olhar a gente tem que olhar a gente a gente tem que olhar a gente tem que olhar a gente que a gente tem que olhar a gente de luxemburgo não 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 vestia um calça todo bom filho de guiné que está no reino de luxemburgo não não visa força coisa mais barata na europa e dúzia de ovo não fala bom bota uma manta bruto vou pôr riba de ovo vou pôr na sol para ir chocar com um kilo de farinha cadaquilo na mão é dieta aqui na vincel credo tieta não tem oportunidade de conselho na ninau na barça o bonito vim vim hora que mora vim bobinha não com segurança né porque não contou filho de guiné decidir não é inundar luxemburgo não não tem reforço de bélgica com gente de franca não não recebe boli não não humilha a voz porque botar maltratar povo não atenta em todo curso senão não humilha a voz lhe na chô na reino de luxemburgo lhe não está trabalhando a não descontar lhe bocana vim tomar dinheiro a fama para o leva para o capricho não é vim alega que é uma vim alega de uma escola que tem na direita não é vim preocupar com a escola não é vim para o filho de uma escola pública vou sumir a filhos uma mancara na campada botar sem virem os filhos é a vó ter esse sentimento aí com dia eu vou catenar amor tudo governante catenar amor e que pode governar um país porque catacentei para povo não há boiundos há boi um homem cobarde mas não não desafiou não nos gome nabiam peri chinelo peri papaya acordam turu nome como se chamam não nos torna que caro que o pé jesedão aboca idrisa idrisa jando bota manha idrisa nabim pabospa fete fete não nos nabiam bom filho próprio digno homem digno oraku tamo um compromisso ou assumir adim de oucusa oraku kukain cumprir uta torna se domer se mim falou na adito katen disa ufaz esforço uma uka consegui uta fica aqui mabonau uap poderada que caro ufaz buka jofadia utenna fala domingo kukusa cumpri toco na chama domingo e gajo cabalini um peça utenetotis toco na mandipi eh mabonel é o seguinte ou kê e cabo kukchama um aluturo nobeli como é terrorista a bóia um falso a bóia um falso mesmo credo a bota um mingher ta faleta de homem um mingher bota ora que dita de notica que passada que bota da outra bota da outra passada roco senteiro bota nina um outro antro não cuja carangar que passada que bota da outra e kata puntou nina e cusay gajofadia o nome na somnava e kata puntou ela eh deus tamo iobrigar ukoi mana kukchua doença sem pena incha pyo tue ket pois known as etowes far shows e dizem quento parte da ponta wes se sentar com beleza do que fala e continua so é bingarul tudo chorus vai tornar carro à inimiga o destino até o partido porque as outras drogas dá tornar carro à partir do Se eu falar comigo, se eu desmembro, se eu sair, porque se eu decidir comigo, ele ganha eleição, a bossa, a bossa, não parra bem que é coisa de raça. Se você pensa comigo, se você quiser fazer a parte de mandato, se você quiser falar tudo o que você quer falar, hein? Se você quiser falar sobre o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro é muito diferente. Ele só lhe fala, se você quiser comprar um filho, o primeiro, não sei o seguinte skate, é bom se você quiser achar o carro , você pode procurar nunca antes de lanterna ou de vela, você pode procurar carro, cheio em constru albo PGC e não tem mais a mesma coisa, se vocêiane, se você quiser troca tempo, desiremente que vá tornar carro pela perigua, porque deixe dê dificuldade, porque vá partir o carro, vai tornar que a gente tem tem que ter normal não é de inibição o dê quando é onde o senhor não contrata o quê? com a Jane City vou fabricar aqui tudo que é Cipriano para ver domingos dá pra mandar domingos tudo vou pensar vou dar um bom dinheiro para politica o povo vou entender como domingos não conta, domingos Podia ter essa cabeça Vou desistir Domingos Simões Pereira Podia ter essa cabeça Domingos não luta Para o povo de Diné Domingos não me falam Que barricão que vai ao concurso E não ganha Porque não tem técnica De pegar a basura Bom, o que é aquilo? Gente cria ciúmes Cria guerra à toa Gratuitamente com Domingos O que é que o Domingos faz isso? O Teletão mostra como é homem pacífico Eu vou pedir dinheiro Que outro tem desgosto ali Domingos tira e filma a pele Também não é como ele trair Domingos Porque eu garantir Uma volta a ser o chefe de Estado maior Aos o curro sinta lá no ponta Por postar na ventunha E na suprapófora de Diné O curro vai lá no ponta O coça bem praça Porque eu falei não entregar americano Vai praça Dá papel e titio Antônio Como é Domingos que eu vou facimar Que grupo de que escritor lá de mim é tigela Daba na aula Tudo que acabei na rede social Também está bom morrer a toque Papia Domingo cana manda Cana manda Domingo arrogante Carrogança O problema é que o Domingos Conceira aqui reunião Conta com o Domingo primeiro ministro O corria cabelo Domingo deu solução O corria cabelo E falou um bom Se você não vai achar como é Esse que é certo Gosto mostrando para a solução Tô tomando fraco O rabo O que tem a maneira O que tem a saída Lá com o sinto humilhado Lá com o pega Atrás de homem É de todo custo O capudico Domingos Inveja tá matá Inveja matá Inveja tá matá Sai trá de Domingo Ou é militar Sumi se entrega capote Ou vim para campo político Boa Ninguém é curso Com o fatigo Mas se Domingo Vai comer Na que idade Inamabou Tene técnica Tene totona Fresco E padido Deus tá padrinha Dequim Deus dá Não tem a pena Não tem a pena Não tem a pena Eu vou cansar É coisa É coisa É coisa É coisa É coisa Eu vou mandar Recado O que eu chamo de Jalô E tem a gente na Alemanha Que tá falando Fazer life Para coba Não 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 É coisa Você vai Com a E tem Euforia Que não Tenho Conce Córtale Porque Eu vou Entender Que é Com a Misaco Deliso Nunca Não 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 Mas Acabou Diz Que é Com a Não 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 Que outro Mil E co Para Lúcia Toca De Estudor De Lúcia Diz Lúcia É Carrapaz Lúcia É Carrapaz Lúcia É É Mas Não Não Sufre Não Eu não sofro porque eu macho e torno-me a mulher Mas está bem que este momento começou a ser roubada Roubada com o cinto e está frio Quando está ali na pita e está batendo E está bem que está indo acelerar Não mames, mas se não apanhar raiva Não desabafam de outra forma Não param como machos estão Porque eu estou aceitando a mulher Nenhum macho tem que admitir para a mulher Eu ainda resolvi o problema no privado Seu meio dia resolvi um problema na Suíça Mas está bem A rede social que é solução Forma o que pode resolver pacificamente Trás de cortina O que está resolvido E que tudo agora não peguei a ferramenta Não! Não tem outro no privado O papel de advogado Advogado de cabarrudo O advogado de mulher é único Que tem mais nenhum som Advogado de mulher na rede social é único Eu não me defendi Eu não me defendi Eu não me despedi Eu não me despedi Eu não me defendi Eu não me defendi Eu não me defendi Tudo no guerre de casse target O advogado é o único que acaba. O resto, tudo aquilo é cassete. Minha gente, na cama, para o trabalho de Tarballo, Arceco, você vê, como fala gente, como a gajofadia é tu, a gente está pensando em mentira. Gajofadia é tu, a gente. Como a gente está mostrando, se chama Arceco, você vê que acaba aquele, coitado que tem esse funcionário, que caramçado deles tem essa família, que está na hora de comer. Você está decidindo como, por causa do PRS, que tem a energia, que não é que o Ministério da Energia, é que o PRS, que o transporte, é que a missa-governação. São furtas. São furtas. Partido que mata furtas, que mata de golpes, na sociedade PRS. É pouco na baila, dois dias, eu estou aqui na lampra. A gente que a gente tem a pagar a letra, que está calçando. A gente vai lá. E diz assim, o que aconteceu na Guiné? Mais um rombo, mais um rombo, na cofre de Estado. Mas quem ainda não paga isso tudo, é o governo de Guiné, Estado de Guiné. Para ver o quê? Travaidão era seco, e na terra sumando a fome, é na ganha e queixa. Ora, que bom filho de Guiné, se entenda que turpeça, de justiça, funcionário de Arceco, não ganhá-lo. Não tem conhecimento, como tem uma empresa, Jonathan, que tem esse combustível, e de um homem de Guiné, com aquele, e tem uma bomba na zona de Intula, que estrada, que tem acesso para de metal. Ele ia se receber barco de combustível, dinheiro que entra na cofre de Estado, que dinheiro o cara seco tem direito, e que chega de entrar na cofre de Estado. Pogna tamal, é o que aqui o Roberto Mecha, e o António dos parentes, e tamo aqui dinheiro, sim, tá riba dela. Funcionários, funcionários que tem contrato efetivo, de Arceco, está de marcar 4 mil, você quer receber. O trabalho tem esse contratado de PRS. vou tirar aqui técnicos, tudo, que estão aqui locales, na Babulola, na fronteira, na Baquê, vou tirar aqui, eles tudo, omitem os estagiários, como a militante de PRS. É ter esse pagamento, tudo em dia. Que funcionários, coitados, por quem não luta para ser direito. Não tem Ministério Público. Bacaribia, não tem. Bacaribia, não tem. Eu vou contar falar. Eu vou dizer, não tem. Povo, o bom irmão já sofre. Trabalhador, Arceco, o bom irmão. Que é questão de partido, e o bom irmão, que ele não sofre. Eu estou dizendo, isso acaba com Arceco, para uma simples porcaria, de um despacho, como eu vou estar falando, eu tenho um papel para o Nego, usar a lei de Gervásio, não entende. Eu estou dizendo, como é, uma extingue, como é, a gente anda a falar extingue, atrevemento, uma caba com Arceco. Arceco, como é no Conselho do Ministro, e provaram, e falaram, na toda parte, de CDO, tendo uma entidade reguladora, da área do combustível, a botar base, então, como é, para acabar com Arceco, senão, energia na pobre. E que eu saí aqui, com o Roberto, em vez de fazer, e tirar conta da Arceco, custava sempre, na Arrobanca. Conta da Arceco, sempre está na Arrobanca. E tirá-la. E levá-la, para o BDU. Porque, para o Ministério Público, para poder ter o controle de conta. E tirá-la, que faz aqui, rombo de 42 milhões de franques, vai esse caminho. 42 milhões de franques, Roberto Mbezba. E que a justa, é campanada para a energia, que ele tirá a conta da Arrobanca, e põe na BDU. Que outros, e outros de Kinders Garante, é tirá-la, e tirá-la da BDU, é levá-la para a Cobanca, é torná-la para a massa. Digo nos funcionários, vou fazer concurso, na Arceco, não mandaram embora, vou mandar ter esse estagiário, vou acabar com o Instituto São São Marques, Arceco. Ministério Público, não deve-se. Mas, se põe um dia, o juiz que tem o poder, o magistrado, que contá-la com o maíra, vai apraço, para o Arceco, fazer o concurso, a não ficar culpado, se perder esse, que tem um adeiro na área de combustível, se vou mistir, não é dispensado o Gervásio. Se vou mistir, não tem técnico, não tem mangro, conforme na área de petróleo, não tem o Gervásio disponível, se vou mistir, não é papel, que não tem o petróleo, em um irmãozinho, e te vai lá, e vai de uma voz. Se que é que vou mistir, a não ficar culpado, se vou ter quadros completos, P.A.G.Z. tem que relaxar no sapato, conforme. P.A.G.Z. P.A.G.Z. tem que ir no carangá. P.A.G.Z. tem. Tudo área que toca P.A.G.Z. tem que sobra. Tudo área. Mas para ver, aquele avocado, por gente, como nação, não pedi o Ministério Público, mas um biás, Polícia Judiciária, vou chamar, é proprietário, de empresa Jonathan, que tem a bomba de combustível, que tem esse barco, é dinheiro de combustível, vou apontar dinheiro que paga, se entra no cofre, de Estado, ou aqui dinheiro, caro seco, tem direito, que cota, se contraem, vai na conta da arseco. É difícil, muito, ela que se é comadre. O teu negócio, modelo de casa, na gente, duplex. Gose só duplex. Casa na gente, negócio só duplex. Que tempo, que não é papel, que vem de luta, tudo. Tudo em bom sentido. A gente não está só, tem a entrada, sai, que parede, que porta. Mas esses, é os, esses que vem a roupa. O teu cozinha, a gente nem vai viver na roupa, quando tem a gente cozinha. Cozinha bem equipado, ar-condicionado, o vento na sua casa, bruta de pé. Vou te fazer a peça, e cercar a fascinar. Quem combateu, de liberar a patria? Vou mostrar a casa. Um combateu, de liberar a patria, que tem a casa, igual que a de novo não havia. Vou mostrar. Vou mostrar a um combateu, vou manecas, que que manecas tem? Manecas vivem na casa, que tem direito, que lado. Manecas não santos. Vou te adorar. Vou lá, vou direto, que o trabalho diz, que que tem? Quantos de gente ainda? Não é o papel ainda de combater o seu próprio. Quantos de toque morrem. Que que tem? Sempre, eu opto como, eu não defendo o povo de China. É que tem nada, mas é que é dignidade, é que eles que morrem. Para mim, eu sei filho, tem a cabeça levantada, e que junto com o meu filho, meus filhos, que não tem lugar na sociedade, depois. E que não tem lugar? Eles vão escrever as bolitas. E que não tem lugar? Mas não desafia o Ministério Público, mas um dia-se. Não espera a boa resposta. Vou pegar o problema de ar seco. Vou pegar o Ministério de Energia, vou lutar, se ver o último barco cubim, de empresa Jonathan, se que combustível, que descargaram lá, se que parte de cota, que ar seco tem direito, se entra na conta de ar seco. Vou ter em falar em friciano, o mundo trouxe e entra. Vou ter em falar em montrouxe. Não dá bom trabalho. E o último, o que é que eu não tenho para hoje? Não, não é bem. Eu tenho que chamar a atenção porque eu não gosto de você. A menina se tem que gostar de você. Eu não conto mentira. É como não está a falar, só os gajofos que estão falando todo mundo. É marmiteiros, grupos de marmiteiros, grupos de gente que gostaram de cazar, de pedir comida. Que gostaram de falar todo mundo. E mentira. Tudo que eu falei todo mundo, todo mundo e muitos. Tudo que eu falei todo mundo, todo mundo e muitos. não trouxe. O que é que pode agradar a Deus ou agradar o diabo? Eu tenho que cuidar um caminho. Se Deus e Deus, se diabo e diabo. Eu não falo que eu não estou bem com todo mundo. Quem está bem com o mal? Não está bem com os gamafos. Não está bem com quem? A mim. Eu não estou vendo a cara de gajofo. Eu não estou sentindo orgulho, eu não estou vendo que eu não estou vendo com todo mundo. Política é cara de anão. Política é cara de uma amizade. Mas que filho que eu não contovi? Eu tenho que diferenciar com isso. e meu amigo, mano, a política está apoiado. Muitas pessoas não chamam a Barça-Mutra, a Trenha-Litrato, a Caenha-Lanta, a D'Angustra-Teta, a Facinca-CBQ, a gente fala que não está bem com todo mundo. E mentira, eu não tenho a prisão certa. A prisão certa. Não está juntando o caminho, não está por ninguém. Não está firmando o caminho. Não está firmando o caminho. Não está juntando o caminho. Agora, não está bem com todo mundo. Não está bem com todo mundo. Não está bem com todo mundo. Que é que eles vão repagar, marameteros. Gente gosta de pili, basuradores. De patar pili no canto. Batar a gente está mal. Vou patir. Para falar de mentira, não está bem com ninguém. Gente de liga de monca, está bem com eles. Nada bloqueou, fechou, antecipadamente. Fechou, não bloqueou tudo. Catapeou, nem nada, não está bloqueou, antecipadamente. E a gente não vem andando em fechado. Não vem falar de vocês acerca do que tinha preparado. Não, não vem, vai dormir. Você fica com a carne de porco. Ele está fazendo sono. Para ver de tênia. Tênia. Gostaria que tênia, que lombria. Se não gosta dele, o que está pera, o que está no Lulil, que mora que estava na balança. O que tem a tênia aqui, a tênia agora está fazendo sono. Vai dormir. Se ele tem sonho até em dezembro, o gabinete é possível, o gabinete é possível, o gabinete é possível. O gabinete é possível, o gabinete é possível. Nem queira desenvolver. Se ele tem sonho até em dezembro, esse gabinete é possível preparar. Mas está bom, está ajustado tênia. Está ajustado porque sou malandrisa. Vou cobrar imposto. Na BIN, outra semana para finanças. E Lidio, preparar. Na BIN. Vou ter que vir conta, E Lidio, chama boa equipa. E imposto, e com a democracia. E Lidio, outra semana na BIN. Na BIN. A minha filha não está em serviço de Guiné. que tem um compromisso com ninguém, na BIN. Vou não contar no imposto de democracia, onde é que o dinheiro vai? Não quero admitir a busca do afadinha, não confere o Estado. Vou falar com uma, que ele é imposto, ele é só não tem, para que você não pedi fora, Estado pequenino que tem, Estado grande que tem. Vou falar com uma mesa redonda, que ele é para pedir antes. ou vou não pedir gente para timor, para ir jurando no processo de recenseamento. A voz é um desencarrado. A boca não serve para nada. A voz é tipo, a voz é tipo bosta de cachorro. Bosta de cachorro, que nem para estrumo. Ele é político, que está assim, que está dando o poder, e raça bosta de cachorro. A voz é um bomburdeque. A voz é que é que é bomburdeque. Bomburdeque é hora de cachorro, ditada cinza, se manda. Que é lá que está falando, não é bom crioulo, o bomburdeque. A voz é nem bosta de cachorro, mas bosta nem valor. Porque bosta de cachorro, nem estrumo, e que serve para ela. Assim que o governante, que salta por essa, o que é que eu vou fazer? Só massacrar povo de dinheiro. Mas eu pensei, não continuo a admitir, sim. Nós falamos, eu tenho só uma saída para calentar Feliciano, para que eu vou furtender um corpo. Mas enquanto Deus parte em fogo, nós continuamos a pepender povo. E ninguém que pode calentar, nem que domingo vem falando que Feliciano é justo. Nós falamos, ah, engenheiro, tempo sem sair. Fazer um papel ou disser nada de mim? Fazer um papel ou disser nada de mim? É de mim sem, ninguém que pode parantar essa. Ninguém. Não vai querer ter fim. É como a pessoa que a gente não conhece tanto que a gente fazia entrar ali. A minha filha de Lucia com Luís, a minha neta de Clara Forte, a minha estambis, a minha neta de Fernando, a minha neta de Fernanda, A minha cara que eu venho a ver você. A você. A minha boa raza de pecador. A você. A minha filha de uma máquina que eu compro para fazer dinheiro a minha roupa corrompindo aquilo que é padrido, aquilo que é fabricado ainda. E o que é fabricado? Na luta de monedado com o boss. Tem fim com a minha colegas. A minha colegas, não pode ter problemas. Não correr cabelo com outra na privada. Mora, que a gente toca um de minha colegas, na binle, na defendê-lo. Tudo a minha colega que a gente toca ali, na defendê-lo. A não, não é problema de nós. Ainda fica na privada para nós. Não vai resolver. Manca até a linha que ninguém pede a ter uma minha colega. Ninguém. Se alguém tem provas como a minha filha num dia, um cooperacadinho, pede a ter uma minha colega, pede a ter, pede a ter público. Se a minha pape um dia, pede a minha colegas, tanto na escrita, tanto na live, para se dono tecer provas. Nunca, não vai fazer aquilo lá. Tudo a minha irmãzinha e irmãzinha. Se não tem problema de nós, não é doce. A minha trabalho de roubo com ninguém. nunca queira maltratar a minha irmãzinha. Não é doce. Bem claro. Se a gente entender como um dia pude usar como a proquê e hoje é como a minha filha ou o flano, você é enganado. Vários, ouviu o problema que eu tenho aqui lá. Cadaquilo se vem em cargo e que está por aqui. A minha interna de mim. Rangé de boa. Minha gente, mais um semana. Muito obrigado. Não continue atento naquela que não toca com a visita de Nuno Gomes também, a Luxemburgo. Lhe, se vive aqui com os bons filhos de mim. Para a gente, para a palavra, para falar só canyota, canyota na rua. Não. Não. Não sei se vai quem é canyota porque canyota é nome de luta. Não sei se vai para que canyota está aqui. Todos os filhos de origina eu pedi. Eu vou pedir. Eu vou pegar o telefone para alguma gente que está aqui em Luxemburgo. Caso de ser comandante Joel que se ingere Ophelia. Eu vou pegar o telefone e meter a manhã com toda a estrutura. Como? Toda a estrutura vai Fernando Benício. Tudo a estrutura bom filho de mim que está na Luxemburgo. Nunca fala para ninguém partilhar na live. Mas não pedi para quem pega o telefone. Não contacta muito. Não contacta muito. Não fala muito na privada e mata bonito próprio. Não contacta outro porque não tem número outro quase tudo. Não pedi tudo o bom filho de mim que está na Luxemburgo. Não vai. Não cana bem dizer que a gente é uma entordia com uma pabin com uma bim ruma vinda de nuno a bosca fazia 20, 30 anos. Ontem passa uma coisa na mato de Luxemburgo e muita pena eu recolhe alguém grande que tem tanto respeito para mim. Eu boto o dito culpado pelo mal gestão que fazia na minha vida. A partir de eu perdi o respeito eu não distingue a mão nunca mais. Eu sou inimigo ou por enganar enquanto eu não consigo. Diga que eu consigo que eu vou me atacar. Eu não consigo. Eu não consigo. Agora se o dia que eu não pôr eu não moro. Eu não sei como eu namoro um dia. De maneira que eu namoro eu não sei um dia que eu não fui agora para ver que eu não disse para ninguém pisar na minha. Eu não respeito todo o mundo nem que um dia que eu não me quero. Uma hora que chega o momento que eu não adianto uma outra ultrapassada não está falando stop de que acabar. Eu não estou por passar ali que está demitido. O cara é que eu não estou correndo do lado que eu me se chamo afu mas é que eu estou pedindo sopa na taberna. Eu estou com o lado para resolver o problema que eu não pedi agora meninos vindo com sopa. Ah, eu estou embora. E só depois da música não sai ele. Bom, não sei que eu tenho cabeças que certo gente escuta a si própria como é perda rumo na vida. Está vindo na chateou cabeça como eu vou culpar ou não para que eu faço na vida. E a gente está vindo de vir vós mais uns humanos obrigaram para vós tudo que perda o tempo para vindo o mil filciano pinto lote canhota filha do Luz e a luz e a mantanha de armandade e a mantanha estados unidos para acabando son entre Cabo Verde chum medina hora zero lá também acabando son minha custa mba do grão na vinha custa mba e djada cadija nho contador de dinheiro dinheiro caciu ainda pera então por meu trabalho bom muito obrigado tudo bom filho que é comandante joel maizita var sani minha boa raça de pecador nós estamos na Irlanda se 24 setembro convite especial arminda frera nhamam amena pari sábado pin benen cara nasta lá 24 setembro bom fim de semana dany mongalani mantenga pedro em cara marco relo nha doutor de nho nha sampaio nha irmã dn filomena barros de macau filomena barros de londres nha fatu fofa jaman fatima xerif angara nome cadastra nair mota majuda costa na itália eriqueta gomes mamu casama na irlanda iva casama do barretu de poderoso solai sou raul homem forte de partido mamu 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 mamу matare Pega com a cabeça. Nelo, caçama de Nanda, caçama. Obrigado para tudo bom, senhor Guilherme. Tudo bom. Minha tio, José João Fernandes. Mantenha para minha tia. Minha gente da América. Edna Rosa, que é uma minha senhora. Ai, patria e vida. Corpo Ipangora. Caraca bonita comida, mas por puta. Simão Seis. Ludumila Gomes Valle. Lisete e mota. Pauleta Medi. Utilinda da costa. Minha pecarota animina. Lucembro. Boa cama para a América. Ai, dê-nje doia. Bruta na toco de Mingeira. Nhaxa boca de Guayaba. Ai! Ai, América. Ai, doia. Boca da Bojava Boca da Bojava Ai Ai Ai, meu olho, filha da voz Vire-se, Elisabeth Érica Costa Barros Danielson A gente da América License Óh Dícar que duro Te Narrar A Mua Númplica O Caramba Lá Catayara Má Próximada Má Próximada Pentúrguesa Júmei Não luta pro dinheiro Com a força Até o último Eu suspiro Para mim Não luta pro dinheiro Fica malandro Para mim Forreço Para mim Não luta pra diner a mim Não tem nada que eu pude tudo Que eu pude fazer o malandro Nunca na minha vida Dóia de bradânia Fala muito pra indica direito Não é malandro Não é que tá pua em vista naqueles caribis Fala muito pra diner a minha vida 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 o que está a fazer? o que é 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 o que é? mas que é o que é o que é o que é? hein? Luís Antonio de Carvalho, Valini, Garbó, Manteña, por favor Azeveu o pânja raiva de mim mas que ele não pode, é o que é o que é? é o que é? O que você acha que é um grande homem que você acha? Lina Barreto, nós vamos de Paris. Nós vamos fazer um turbol de Racer, em Paris. Olive Barreto, comandante em chefe, Fatima Balde. Catherine Silva. Aude Tamene. Lá, Lá, Lá Marسola, Sia Amor Néal! Lá, 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 Lá Marrasola. Lá, Lá Mar Marisla, Sia Amor Néal! Lá, Lá Marisla, Málaga, Sia Amor Néal! O que você quer dizer isso? Eu te vi! Eu te vi! Eu te vi! Eu te andrante! E eu te vi! Eu te vi! Eu te vi! É que eu te vi! Ninguém! Ninguém! Antes do nosso site Na vida Se descobrir que tem inimigo o que eu vou fazer uma coisa que eu vou complicar a minha cabeça se você descobrir isso, como é? meu inimigo tem que estar aqui dentro do escorzão eu vou bater papéis, se você está aqui dentro do escorzão, eu também tenho culpa eu vou responder eles de que é a mesma maneira porque dentro do escorzão tem que se descobrir eu vou descobrir essa chaga de meu inimigo assim eu vou pegar essa pilha assim para quemar a taz eu vou pegar isso, eu vou pegar isso e eu vou pegar isso, eu vou pegar isso Obrigado Nenê Prera Nenê Fernandes, onde é a rama? que lágrito vou somiar, frutos bonitos que padeem que tem raiz da grande, para tiramos tudo em que é Nenê Fernandes, que é a rama? Nenê, velhão! Sou de mim, meu irmão Nenê Cabral Sou de mim, então o meu irmão ... Deste, meu irmão Que lágrimas do rosto meia Viva aqui, pavô Cabral Santiago Arranjabes Dá uma montanha para Carri, não é só uma montanha Elizabeth de San Capinto Colima Zandia Fernandes Anísia Souza Coyade Mantelha Panili Chamam Vitor Piloto Augusto Braima Sanya O chamam Netiu Marijau Pupu nome de Pulenja Amigo Pulenja Nunca Alvogado 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 Louisa Alves Vai, não sou brinhança. Dito, menino. Para Deus proteger tudo o brinhança de Guiné. De lado de tudo, se esquece. A gente do norte manda recado, te falava de mim. E te relaxa e manda recado, te falava de arama. Onde vou eu vou mandar recado, te falava de mim. Obrigado, Lucia Cruz. Vou fabricar bom carro. Obrigado, Lucia Cruz. Clara Forte, Tatião e Manto. Obrigado, Nenê Prera. Carlos Mascarani, Nenê Mungarani, Zandaruzia. Sulemani Jandlou. Muito chamando a Erebratânia. Irlanda, 22 de setembro, nós estamos na metade de portada. Nenê Mungarani, Nenê Mungarani, Zandaruzia. Carlos Díaz. Sigue-se, Sr. Irmão. Fernando Pedro Díaz. Mil clarecidas que comprou o paquete. Tiago Zabalizia. Tiago Zabalizia. Tiago Zabalizia. Tiago Zabalizia. Mães 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 Mã Não é bloqueado, não é bloqueado, não é bloqueado, não é bloqueado, não é até para pensar em não é bloqueado, Zulita, Saritila, Milanka, Milanka em Hamburgo, não é manteiga, não vai para Hamburgo, em Ceará, não vai para Londres, não vai para Boston, não vai para Providence, não vai para Cambridge. É... É que o Zé Rebebebe bebe, é que os 명s têm um documento com o nome do papel como o Amém, não são policiais aqui? É que o Zé Rebebe bebe, é que você tem um documento com o nome de um país verdadeiro. Não são policiais aqui? Armando Conte, por sol, é homem de quinta, cérebro. Esse Conte aqui não é papel na rádio. Nenhum calço. Nenhum calço. Nenhum calço. Nenhum calço. Não respeita. A mim está aprendendo tudo que ele, Armando Conte. Está aprendendo tudo que ele. Armando Conte, mas Ribeiro, dá uma montanha para o passo lento. Bom, não é bem, senão eu não consigo bater a boca ali, Maria Tavares, sem esquecer Márcia de Cruz. Carro Balde, a minha Carro Balde na Londres. Carro Balde. Na Londres. A minha Jenny Jalô. A minha gente. A minha gente de Pedro Borla. Como é esse nome próprio? Miluca Bariló. Todas as pessoas. Se eu vim chamar o nome ali, eu falei nomes. Os nomes estão vindo à toa. É a coisa que eu estou escrevendo. Mas para falar a boca não mantém a boca na corção da mesma forma. Não pode fazer diferença de nenhum. A boca é tudo igual. É? Ali, ali que eu já. Prima de... Prima de que o vendedor me referiu. Hermen Gilda Monteiro. Sim, diz que Silvia Bacay. Olha um prima de... Um prima de que o vendedor me referiu. Como é esse nome próprio? Fernando Gomes. Esse prima está de um punilho sempre. Mancada de me chamar esse nome. Porque a gente quer ir para ali. É prima de Fernando Gomes. A gente quer ir para a minha correia, Mendes. E está ali na minha live. Minha gente. Bom, muito obrigado. Bom, muito obrigado. Não agradece mais. Que a gente tudo que manda mensagem. Na privada. Não é a própria minha irmã ali. Mas se você tem desgosto. Será que manda que está mal? Nenê e meu parceiro. É só uma mulher ali. Vai continuar a ter a força. Minha irmã. Você está com boa junto. Não é a boa irmã ali. Mámo do nosso país. Vamos falar com vocês. Mas bom, muito obrigado. A mim não tem... Não tem direto da sua satisfação. Para respeitar a contenda para você. É como mandam fazer isso. Se ir para ver a barriquilha. Não é que não vai ficar bem fácil. Porque não é muito... Não é muito... Não é muito... Brama embalo. Não é muito... Não é muito... Jaime da Silva. Não é irmão. Não é muito... Não é muito importante. Não é muito importante. A gente não tem... Não é muito importante. É fácil. Mas é bem fácil para ver o quê? Para ver o quê? Não tem que esclarar. Se não tem certo coisa se acabar. A boa está preocupada comigo. Não tem que ficar silencioso. Não tem dúvida nem de conseguir criar. Será também que o Feliciano é verdade. É verdade. Mas de lhe assim. Não é bem para pessoa. Ano. Ou mês. Ou dia. Ou semana. Que ele não vai ficar assim. O destino final. Para ver o quê? Nunca me ensinei. Toda hora não está bem. Para pedir a mesma história. Que eu vou dar um punta-se de um. Que é quando um era para o Feliciano no telemóvel. O topo tinha alguma coisa para vir e meter telemóvel. Ou a mim o quê? Telemóvel veio com uma. Na Soprana não. Para ir para o seu. Brincadeira. Tem outra gente que vai falar. Que o Feliciano tem tanta manhã no telemóvel. A mim. A mim efetivar. Numa empresa na Luxemburgo. Vou apontar. Na Luxemburgo. A mim efetivar ali. Ou sim. Nem que carro. Que a gente está passeando na missa assim. Não pega só o meu contrato assim. Não tem uma firma na estándar. Não fala. Essa é a missa. De onde? Não tem que pagar. Talvez a gente. Porque se vim tomar Ferrari. Ou Porsche. Que ela nem estará para pagar. Mas tudo carro que está no mercado. Não está mal. Nem vai estar comendo um passequeiro na casa. Então agora. Vou apontar direito com esse sistema de Luxemburgo. Não tem uma firma. Não tem uma firma. Não tem uma firma. Não tem um contrato. Fixo. Efetivar. A mim. A Luxemburgo. Se tivesse aqui. Se tivesse aqui. Tem problema de passaporte. Tem uma empresa. A telemóvel. Vai ser de 30 dólares. Não pode pensar como a gente está leviana. A gente está bem barata. Aqui. A Luxemburgo. A gente tem um vício. Direi de bagulho. Para que você quando fale. Uma rede. Claro que você faz tudo. Hoje a gente. Mas o secretário nunca tem segundo. Entre calmo. Nua aparte do ... Uma aparte do fogão Adrià. Uma libro aberto. Então. Ondeiano é um lugar deீ sécurité gigante. A gente tem Dayaneiro. Tudo bem. ParaBladeira. Tudo bem. Um lugar de Iris surveys. Atéyers sorpresincome. Ou todos. Então ele não conseguirá. um pouquinho dobrada que não tem um pedaço, um pedaço não é bem fácil com sorriso, com feijão branco não gosta, não é dobrada não é fácil dobrada com feijão branco aquela que a moça gosta um bom de andar para o bosquinho, que papel para o bosquinho e filho de Lúcia com Luís neto de Clara, forte classe de ambis neto de comandio Fernando tudo o que a gente sente é um pio não é bem a ministra de serviço do povo tudo um pio bem um bom de andar para o bosquinho tchau